Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à sessão do CCD Cisco Competence Development edição sessão 4 Essa sessão 4 vai fazer um review super rápido sobre esses novos endpoints de colaboração que a Cisco lançou desde agosto, setembro até agora O objetivo é mais a gente revê-los, entender algumas das diferenças Entender um pouquinho do posicionamento da Cisco Por que a gente está remodelando e alterando e inovando sempre com alguns produtos de colaboração Então o objetivo é falar rapidamente sobre esses endpoints terminais aí chamem como achar conveniente para a gente seguir com os nossos negócios aí aproveitando que o ano está terminando Então para a gente já começar com o pé direito o ano de 2014 Legal? Antes, sessão dos recados do JA E depois a gente volta Até mais pessoal, tchau! Meus amigos, sessão dos recados do JA Quero ser bem rapidinho e passar aí algumas informações para vocês do que está acontecendo Primeiro No dia 18 de dezembro Nós fizemos a primeira sessão do CCD Live Era uma sessão que estava todo mundo aguardando E tivemos, obviamente com a ajuda de todos vocês Tivemos uma participação da comunidade de canais interagindo com o time de especialistas da Cisco Então eu, na verdade, tenho só agradecer a participação A assiduidade de vocês O tema que foi escolhido para começar o Live Sessions Foi o cálculo de VoiceGators e PDVMs Para as aplicações, obviamente, de voz E agora de vídeo Acho que isso é o mais importante Então temos uma abordagem quanto a isso Isso é importante, tá? Nos nossos dimensionamentos das soluções de telepresença, videoconferência e voz E tudo unificado O palestrante foi o Daniel Brochado Ao qual eu agradeço, né? O time agradece a presença A apresentação foi excelente Então um recado rápido aí É para comentar que esta sessão do Live Sessions Está sendo também publicada hoje Dia 23 de dezembro Então para quem já está entrando de férias Pelo aí, o período das festas natalinas Aproveita e assista aí a sessão do Daniel Que foi muito legal Também não precisa assistir agora Assiste mais para frente, né? Com o ano de 2014 começando Mas o objetivo é que existe um conteúdo Extremamente interessante Eu sugiro que vocês assistam Assim que possível Para guardar conhecimento, tá? Então esse era o primeiro recado Vamos para o segundo? Segundo recado É para relembrar os nossos amigos Que aquele desafio que eu coloquei Na semana passada Quando eu estava falando da sessão 3 Continua de pé Que é lá o The Cloud do JA Na verdade, a ideia aqui é que Toda a comunidade possa utilizar o The Cloud Para as demonstrações de Unified Communications Videoconferência Enfim, um monte de ações que tem no The Cloud Que é aquela plataforma que nós demonstramos A promoção aí, né? O desafio continua até o dia 31 de janeiro De 2014 Então voltando aí das férias Pessoal, vamos começar A vida continua Vamos colocar as demonstrações Quem tiver o maior número de demonstrações Pelo The Cloud Mandando, obviamente, evidências para mim Para a gente documentar Depois mostrar para toda a comunidade Ganha até 100 dólares Em gift cards do iTunes Store Então quem tem interesse Quem quer ganhar aí até 100 dólares Os três primeiros colocados ganham Fiquem à vontade Façam os vídeos Ou documentem Tirem fotos Façam um release Mas provem para a gente O que você está fazendo O que o seu cliente está gostando Vamos aumentar o número de demonstrações Quero ver aí quem consegue Chegar até o final de 31 de janeiro O final da promoção Com o maior número de demonstrações Beleza, pessoal? Muito obrigado Vamos lá Sem mais delongas Para a sessão número 4 Do CCD Cisco Competência Development Até mais Vamos começar Tchau Meus amigos Sem mais delongas Vamos iniciar a sessão 4 Do Cisco Competência Development Temporada 2 Deixa eu aproveitar e colocar As velhas informações Do programa Cisco Competência Development Aproveitar também Para me apresentar O meu nome é José Alfredo JA Sou Partner Systems Engineer Aqui na Cisco do Brasil E trabalho com colaboração E telepresença Segue todos os meus contatos Telefone e-mail LinkedIn Twitter E Bom E fiquem à vontade Para tirar todas as dúvidas Qualquer esclarecimento Perdão Que vocês Tenham Fiquem à vontade Porque pessoal Nós estamos aqui Para isso Para ajudar vocês Tá bom? Tema de hoje Então Vamos falar De novos endpoints Em especial A linha 7800 A linha DX E a linha MX Eu acho Que o DX É o item Que a gente Até explorou mais Por conta do lançamento Primeiro Ele veio antes Desses outros dois MX Para quem ainda Não ouviu falar É um equipamento De telepresença Ele sofreu Algumas alterações Obviamente Para melhor Nós vamos passar Sobre esses assuntos Primeiro Vamos especificar Os novos Para a gente entender O que cada um Pode fazer Tá? Primeiro Nós temos a linha 7800 Que são novos Telefones IPs Da Cisco O DX650 Desktop IP Phone Que é um telefone Focado Para você ter Um ambiente de colaboração Muito maior Que transcende Além do telefone Além de fazer alô Que é o que Muitas empresas Estão buscando hoje E falar Do Cisco Telepresence MX300 Geração 2 Tem coisas novas Aí Quero mostrar Para vocês Vamos que vamos Primeiro Vamos falar Da linha 7800 Na verdade A Cisco Lançou a linha Para colocar Um feature set Maior Para uma camada Mais espalhada Vamos dizer assim De tipos De usuários Cada usuário De telefonia Tem determinadas Características De uso E na verdade Essa gama De utilizações A gente via Bastante Na linha 6900 6800 Dentre todos os modelos A 6800 Das 6901 6911 21 41 61 45 Enfim A Cisco Está colocando Todos esses Endpoints E end of sale E lançando Obviamente Já lançou A linha 7800 Que Onde Acho que A questão Mais importante Aqui É o fato De você ter Uma simplificação Da linha Nós estamos saindo De 5 6 modelos Para 3 modelos Apenas E esses 3 modelos Atendem aí Toda Essa gama De utilização Baseado Por perfil De usuário Então 3 modelos Nessa nova série O 7821 7841 E 7861 Duas linhas Quatro linhas Seis linhas Está aí Demonstrado Pelo próprio nome Do produto Algumas das suas Características Entre todas Aqui Acho que não vou Falar todas Até por falta Do tempo Mas Coisas que são Importantíssimas Para a gente Levar em consideração Primeiro Áudio de alta Qualidade Todos os Endpoints Da linha 7800 Já trabalham Com codificação De áudio De maior Qualidade Então A fidelidade Do som É extremamente Superior Em relação A todos Os outros Modelos Da linha Especial 6900 Que é a nossa Base de comparação Mais Tá bom Switch integrado Até aí Nada de novo Uma coisa importante A Cisco Vem trabalhando Em melhorar A questão Do consumo De energia Dos seus equipamentos E isso é um ponto Importante Porque isso entra Na base de cálculo Do data center Hoje Bem ou mal Todas as empresas Põem isso Na conta E O legal aqui Que a linha 7800 Já vem Com O POE Classe 1 Com baixa potência Então você Independente do modelo Pode trabalhar isso Da maneira Mais adequada Com baixa potência E obviamente Manejar Toda a sua base De suítes Para dar alimentação Específica Para esses telefones Então isso é super interessante Tá bom Quem está pensando Em Energy Wise Quem já ouviu falar Do que nós chamamos De Energy Wise Aqui na Cisco É justamente Essa iniciativa De colocar Todos os Endpoints Numa escala Racional De consumo De energia elétrica E a linha 7800 Está dentro desse Contexto Quem tiver mais dúvida Aí pessoal Entrem Busquem no site Da Cisco Melhor dizendo A palavra Energy Wise Assim como está escrito Ali no slide E busquem mais informações É bem interessante Tá bom Display retroiluminado De tamanho Um pouco maior Para você ter mais informação Do que está acontecendo Na chamada Status Configurações O EHS Que é legal Principalmente Para aplicações De contact center Porque no EHS Você pode colocar O teu headset E ter controles Sobre esse headset De fazer uma chamada Derrubar uma chamada Aumentar volume Botar em mute Coisas do gênero E aí você consegue Fazer isso Pelo próprio controle Do headset E não necessariamente Pelo telefone Então você deixa Mais maleável O uso Da Desse headset Perdão E aí você pode Começar A colocar isso Em soluções de contact center Que faz Que faz Faz muito mais sentido E é E aí uma perfumaria E gravação Isso é legal Você consegue fazer gravação Das chamadas Pelo próprio telefone E também fazer E também fazer silent monitoring Até pelo crescimento Das redes A quantidade de endereçamento Somente versão 4 já está chegando ao fim Então todos os produtos de colaboração Da Cisco estão voltando para a IP versão 6 e se adequando a essa nova forma de endereçamento Da rede Algumas plataformas suportadas A saber Comunications Manager 8.5.1 ou superior Se ela for aquela versão full Instalada em VM Na minha OCS ou não Se for Business Edition 6.000 Em especial Tem que ser a versão 8.6.2 Ou superior para funcionar A mesma coisa Com o HCS Ou o Hosted Collaboration Solution também na 8.6.2 Vocês tem que prestar atenção nisso Porque é importante Claro que nós estamos promovendo versão 9 Mas quem tem ainda a base 8 Base 7 E quer expandir e usar os telefones da linha 7800 Precisa tomar um pouquinho de cuidado Porque eles são só suportados nas versões que estão aí Licenciamento A 7821 consome uma série basic Enquanto a 7841 E as 61 consomem Enhanced Enhanced o sempre Tá bom? Vamos lá DX Rapidinho DX é um novo Uma nova forma de comunicação De Desktop Communications Dentro das plataformas da Cisco Primeiro Porque o telefone tem uma outra cara Ela tem uma outra visualização Uma outra disposição Primeiro Você já tem uma câmera ali Então ele entra na categoria de videofones E essa câmera é uma câmera Full HD Então diferentemente da linha 9900 e da 8900 O DX650 já tem uma câmera Full HD Então ela está ali bem próxima do EX por exemplo Ou de outros equipamentos de telepresença da Cisco Que a gente conhece Então ele é uma ferramenta de comunicações Porque ele é telefonia Então você vai poder fazer chamadas Derrubar chamadas Fazer vídeo chamadas Conferências Como qualquer outro telefone Ou melhor dizendo IP telefones e videofones Outras coisas que a gente consegue colocar no DX Colaboração Como ferramentas que a gente conhece Jabber WebEx Calendário E-mail Então você pode integrar várias dessas aplicações Dentro do seu próprio DX E a gente vai explicar aí Mais pra frente como E outra coisa é Você está ali pronto pra nuvem Por quê? Porque ele Nesse telefone você pode colocar Outras aplicações Que são importantes pra você E essas aplicações Elas são na verdade Base de Android Porque o DX 650 Tem Android lá dentro A versão 4.4 do Android Então você pode trabalhar Customizar Operar das mais diversas formas Porque você tem uma plataforma flexível Customizável E que pode conversar com outras aplicações De novo Obviamente se você tem acesso A redes externas Fora a sua Como por exemplo A internet Então o DX é uma experiência Diferente Como eu comentei O vídeo Ele é Um vídeo de alta definição 1080p Com qualidade de voz Também superior Pra condizer Com as chamadas de vídeo Isso é super natural Pra quem faz Videoconferência Telepresença E obviamente Como a gente está comentando Ele entra como um fator De interoperabilidade Então ele segue os mesmos Padrões De videoconferência Telepresença Até aí É mais uma Forma É uma demonstração Que a Cisco dá Pra todo mercado De que esse produto É um produto Interoperável É um produto Que é importante Pro mercado E obviamente Pelo fato da Cisco Ser hoje líder Não só na América Latina No mundo Mas hoje Também no Brasil Líder em vendas De telepresença E comunicações unificadas A gente consegue Colocar Dentro dessa Envoltória De colaboração Essa ferramenta Do DX Que permite Com que as pessoas Se vejam E se falem Assim como a gente Está fazendo Nesse momento Flexibilidade O DX Ele é uma estação Avançada De desktop Como eu comentei Você pode colocar Várias dessas Aplicações Que você tem Então Java Como por exemplo É uma O WebEx É outra Isso falando De aplicações Cisco Aí você pode Trabalhar com Aplicações remotas De remote desktop Por exemplo Com Citrix Ou com VMware Você pode ter O virtual desktop Abrindo direto No DX E obviamente Expandindo isso Para outros Displays E aí Você também Pode colocar Monitor Teclado Acoplado ao DX Via bluetooth Ou via cabo Mesmo Entrada USB E ele vira Sua estação Então o teu PC Está ali Para as empresas Que já andam Trabalhando com Virtualização de desktop Você não precisa ter Várias caixinhas Para abrir esse desktop Um telefone Para falar Alô Um equipamento Um thin client Para você usar Como o seu virtual desktop Ou qualquer outra coisa Um dispositivo de vídeo Enfim Com o DX Você consegue resolver Tudo numa caixa Só Num equipamento Extremamente importante Uma informação legal Para quem tem Interesse De usar o DX Como uma ferramenta De telepresença pessoal Numa escala maior Assim como está sendo Mostrado aqui Você tem a possibilidade De ligar uma segunda Câmera USB Também Com alta definição Enfim Com a definição Que lhe conviel E vier na câmera E aí você pode Pegar essa câmera E ligar nesse segundo monitor E fazer uma videoconferência Daquele padrão EX Parecido com o EX Sem nenhum problema Então você pode comprar Por exemplo A câmera da Cisco A Precision HD USB E fazer aí As suas telepresenças Sem nenhum problema Usando o DX Aproveitando dessa flexibilidade Então Essa forma De você trabalhar Com o DX É muito importante E para reforçar A mensagem Ele é pronto Para a nuvem Justamente porque As aplicações Que você pode Inputar nelas São aptas Para a nuvem Como qualquer outro Tablet Ou smartphone Você tem essa flexibilidade De usar isso aí E o importante Também É que você Obviamente Trabalhando nesse modelo Aberto Você tem acesso Ao Google Play O Marketplace Do Google Porque ele é Android Você também tem Aplicações de VPN Para você Trabalhar remoto E fazer uma Conexão Um túnel Um túnel VPN E entrar na sua empresa E trabalhar Da maneira mais adequada Isso é legal Ele também tem Wireless Wi-Fi Então pode também Trabalhar dessa forma Fica muito fácil Para você Trabalhar remotamente Acessar suas aplicações De nuvem Então esse é um aplicativo Que a gente vê Bem interessante Para as nossas Aplicações Do dia a dia E obviamente Dos nossos parceiros Também Então aí Alguns exemplos De aplicações De displays De tudo que você pode Montar Tudo bem? Vamos falar do MX300G2 A Cisco Ela lançou A segunda geração Da linha MX300 Não estamos falando Do MX200 Ela se mantém Do jeito que a gente Tem hoje O MX300 Ela vem com Algumas coisas Legais Diferentes Ela vem com Uma nova disposição De interface O look Em fio É outro A partir desse momento Você não vê mais O controle remoto E sim Um touch panel Totalmente remodelado E sem fio Também Onde você faz O controle Do que se precisa Chamadas Conferências Enfim E algumas das características Que são marcantes Nessa segunda geração Do MX300 Primeiro A câmera Ela vem com 4x Ótica E duas vezes Digital Então ela tem 8x de zoom Que você pode usar Para as mais diversas Aplicações Desde salas médias Salas pequenas Cubículos Enfim Salas de telepresença Pessoal E corporativa Quem costumava Trabalhar com O CTS500 Tem essa ideia De você colocar Numa sala menor Você pode reunir Até duas Três pessoas E colocar o sistema De telepresença E ser enquadrado Como uma Então a distância Entre a câmera O poder de fogo Dela E essa disposição Te permitiria Aparecer em tela cheia Para salas imersivas Por exemplo Outras salas De telepresença Com aquele look Em fio De telepresença Assim Microfone interno Então você tem Microfones internos Você pode também Ligar outros externos Dependendo de como For o seu O seu projeto A sua sala A tela continua Sendo de 55 polegadas É uma tela Com as dimensões Que são boas Para você fazer Todo esse arranjo Como eu comentei Os speakers São integrados Todo esse set É integrado E o codec Fica escondidinho Lá atrás Bonitinho Não é um codec SX Não sei das palavras É um codec Para o MX E ele é um E eu acho Que na verdade A informação mais legal Que complementa Tudo isso É que ela entra Muito bem Nos projetos De videoconferência Inclusive pelo preço Ele tem um preço Extremamente importante E interessante Quem também Tiver interesse Dá uma olhadinha Lá no datasheet E busque informações Com a Cisco Ou se você Tiver vendo esse vídeo E não for um revendedor Da Cisco Procure o distribuidor Ou procure um dos revendedores Da Cisco Que ele vai te dar Mais informações Então Essas são as grandes mudanças Tem uma mudança importante No MX E que acaba se refletindo Em toda a linha de telepresença Que nós vamos falar Numa sessão do CCD inteiro Que se chama Intelligent Proximity Nós vamos falar Do Intelligent Proximity Mais para frente Mostrar como funciona Por que isso é importante E que faz diferença No nosso dia a dia Vocês vão ver Vai ser bem interessante No portfólio De vídeo Da Cisco Obviamente Pelo fato De a gente ter O MX E o DX A gente acaba Aumentando um pouquinho A gama de produtos Mantendo aquele nível De crescimento Pelo nível O valor da interação Ou imersão Da solução E aí agora O DX Entra nessa conta Então começando Com 8900 9900 DX EX MX E os TX Que agora são Os nossos Nossas soluções De imersão Já faz um tempinho Aí Obviamente Relembrando O Jabber Entra em toda Essa arquitetura Porque o Jabber Ele na verdade Acaba sendo O ponto focal E extensor Destes usuários Que estão Na frente Aí trabalhando Operando Tanto o DX Por exemplo Quanto o TX Então ele também Pode usufruir Do Jabber Para trabalhar Com as soluções De vídeo Da Cisco Ok pessoal Muito obrigado Deixa eu aproveitar Aqui E tirar A apresentação E obviamente Agradecer Mais uma vez A paciência De vocês E aproveitar Aí nesse período De festas Natalinas Aproveitar E passar A minha mensagem De bom Natal Pósper Ano Novo Para todo mundo Para suas famílias Para toda a comunidade Aproveitem Descansem Quem for descansar Quem aproveitar Não abusem E a gente volta Não na semana que vem Mas a gente volta Daqui Duas semanas Na primeira semana De janeiro Com a sessão 5 Do Cisco Competence Development Tá bom pessoal? Muito obrigado E até lá Tchau